Eu quero ver todo mundo chegando na pista de dança Vem pra pista de dança, vem chegando todo mundo Nós vamos dançar o som, aí nos beat-ins Eu quero ver todo mundo, esse é o bom passo a passo Vamos fazer barulho, pra equipe de animação do Espanhol Olha só, pessoal, todo mundo, nós temos volta a volta Todo mundo com a gente, eu quero ver essa pista mais cheia Vai, 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 vai Andou, na valer, polê, nos dando sempre a volta E se o baixo, e se o baixo, e se o baixo E rolou Ai, eu quero ver o que é, eu quero ver o que é chegando Eu acho que a gente acaba e eu não enxergo nessa pista de dança Juntos vão chamar o meu nosso enorme nos anos 70 Essa viagem no tempo do mundo que Enrola Olha só, vai mudar o passe, não quero ver todo mundo com a gente assim Faz a cabinha agora Não abre a ponta, pode ir aqui Gente, ó, she's got everything Olha só, o bolo vem chegando A nossa noite dos anos 70 Vem pra vir, vem lá, vamos Vamos, 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 vamos Faz a cabinha Vem pra vir, vem lá, vamos Vem pra vir, vem lá, vamos